Oi, gente! Bom, essa semana tem a volta espetacular do Homem-Aranha como o primeiro filme do super-herói produzido pela Marvel. É Homem-Aranha de Volta ao Lado. O que é isso, galera? Espera um minuto. Você quer os reales Avengers? Vocês devem lembrar, ele fez uma entrada de estrela já no último filme dos Vingadores, que era o Capitão América Guerra Civil. Bom, agora ele ganhou o seu filme solo. A seguir você pode ver todo o meu entusiasmo logo que eu saí do cinema, depois que eu vi o filme. Mas você sabe, né? Para uma análise um pouquinho mais detalhada, você tem que ir no blog de hollywood.com.br. Lá eu falo um monte de coisas. Acabei de assistir o Homem-Aranha e eu estou aqui no cinema, você está ouvindo pela gritaria das crianças. Mas olha, a gente estava esperando há muito tempo que era a união o Homem-Aranha da Sony com a Marvel, né? E também estava esperando muito, porque tinha a volta do Tony Stark. Ai, meu querido Robert Downey Jr., eu adoro ele. Mas isso não significa que você seja um Avenger, caso você estivesse perguntando. Isso não é um abraço, eu estou pegando a mão para você. É claro que ele aparece um pouquinho menos do que deveria, né? Mas a gente sabe que o filme é do Homem-Aranha, não é do Tony Stark, não é do Homem de Ferro. Então, tudo bem. O filme é divertido, ele é um pouquinho longo, tá? Tem duas horas e quinze minutos, mais ou menos. Tem duas cenas pós-crédito, então não vai sair correndo do cinema, tem que ficar para ver. Você conhece ele também? Eu sou um espelho. Posso usar o seu espelho? E conta a história, o Homem-Aranha acabou de participar de toda aquela coisa do Guerra Civil, que ele pegou o escudo do Capitão América, e agora ele está de volta à vida normal, esperando o que vai acontecer. E aí ele começa a procurar coisinhas para fazer, e essa parte toda é muito divertida. O problema é quando ele encontra um vilão de verdade, que é o Vulture, que é vivido pelo Michael Keaton. O mundo está mudando, meninos. É hora que nós mudamos também. Tem interesse amoroso, não é a Mary Jane, é a Liz. Mas depois tem uma coisinha no final, vocês vão ver. E tem uma aparição surpresa no final, que obviamente eu não vou dizer quem é, mas foi o momento que eu quase levantei assim e comecei a aplaudir. Então assim, se você gosta do Homem-Aranha, tem que dar uma olhada. Homem-Aranha, De Volta ao Lar, estreia nessa quinta-feira nos cinemas. A outra grande estreia da semana é a produção brasileira Soundtrack, que traz de volta o Celton Mello para os cinemas. Ele faz um fotógrafo chamado Cris, que chega numa estação polar e lá ele encontra quatro cientistas com quem ele vai discutir, conversar e vai descobrir várias coisas sobre ele mesmo. Vocês sabem que eu achei Soundtrack um filme bem diferente de tudo que a gente costuma ver entre as produções do cinema brasileiro. Eu, inclusive, consegui bater um papo com o Celton Mello, que vocês veem em um pedacinho só. E logo, logo vocês vão ver o vídeo inteiro. A boa parte, a maior parte do filme foi gravado em estúdio. E realmente isso não aparece no filme, não aparece mesmo. É, o que mostra que, tecnicamente, a gente está jogando um jogo de gente grande. O brasileiro está muito preparado para fazer coisas desse tipo. Isso é a prova, né? O filme, você jura que a gente estava num lugar, no meio do, sei lá, do polo norte. Agora falando de séries. Na semana que vem, segunda-feira, dia 10, às 22 horas, estreia, finalmente, no Canal Universal, a última temporada de Bates Motel. Para quem não viu a quarta temporada, ela termina com o Norman matando a mãe dele, a Norma. E isso não é spoiler, nem vem reclamar, porque isso já aconteceu lá nos anos 60, no filme Psicose. Então, agora, nos últimos 10 episódios, a gente vai ver o que aconteceu depois disso. Depois que o Norman matou a mãe e até a chegada de um personagem que a gente conhece muito bem. Afinal, Marion Crane está chegando ao Bates Motel. Você lembra quem era Marion Crane, né? Aquela, do chuveiro. Quem vai fazer a Marion é a Rihanna, que é uma super fã da série. Agora, a gente sabe, né, de várias coisas que acontecem, mas eu garanto que esses últimos episódios vão ter várias surpresas. E se você perdeu algum episódio anterior, pode ir na Netflix, que as quatro temporadas anteriores já estão disponíveis lá. Então, vai lá e dá uma olhadinha. Vê o Norman matar a mãe, né? E falando em Netflix, eu quero dar duas dicas de filmes que chegaram no último final de semana no serviço. A primeira se chama Invasão Zumbi. E é um filme que, assim, quase ficou na lista dos meus 10 melhores do ano passado. É muito bom, fala sobre um executivo, um pai, que está levando a sua filha de trem numa viagem para a cidade de Busan, na Coreia. Só que, enquanto eles estão no meio da viagem, começa o apocalipse zumbi. Escreve o que eu digo. É bom. Muito bom mesmo. A minha outra dica para finalizar também tem a ver com Coreia, que, aliás, tem produzido uns filmes ótimos. Se chama Okja, e é uma produção exclusiva da Netflix, feito pela produtora do Brad Pitt, a Plan B. Okja conta uma história muito fofa de uma menininha que mora lá no meio das montanhas da Coreia. E tem a sua super porca, uma porca enorme, que parece um hipopótamo, raptada. E ela vai atravessar o mundo para conseguir recuperar a porquinha. E porquinha é modo de dizer, né, gente? Ela é enorme. É levar a porquinha de volta para as montanhas da Coreia. O elenco tem Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal. E com certeza vai fazer você rir, se emocionar muito, porque a porquinha é a coisa mais fofa do mundo. Então fiquem aí com algumas cenas de Okja e não perca, tá? Porque na semana que vem a gente vai falar sobre a volta de Game of Thrones. Tchau e até a semana que vem. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and the only! This is dedicated to the one I love. This is dedicated to the one I love.